Música Por unanimidade, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça acolheu questão de ordem proposta pelo relator, ministro Mauro Camp Belmarques e desafetou o recurso especial 1.836.423 do rito dos recursos repetitivos. No processo é discutida a existência ou não do interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança com base nos cinco anos anteriores à impetração de um mandado de segurança coletivo ainda não transitado em julgado. A decisão do colegiado foi motivada pela superveniência de fato novo que modificou significativamente as peculiaridades do caso analisado além de estar baseada nas disposições dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil que prevê em solução integral do mérito da questão em prazo razoável. Com a desafetação do tema 1.146, não está mais suspensa em todo o território nacional a tramitação dos processos que discutem a mesma questão jurídica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.